Essa erosão que fica nesse córrego aqui na região do Veiga Jardim 4 vem aumentando ano a ano. Começou há uns três anos atrás, mas de um ano pra cá ficou nessa situação. Já toma conta de boa parte aqui dessa região e já chegou ao ponto de provocar a interdição de ruas como essa aqui. Pra se ter uma ideia, essa aqui é a Rua Maria de Melo Arruda. Ela vem nesse sentido aqui e quando chega nesse ponto aqui, André, ela já foi interditada. Tem até uma placa aqui da prefeitura, via interditada, cuidado. Isso porque até aqui quem está de carro e moto pode chegar. Daqui pra lá corre o risco. Olha só, a rua morre lá no córrego e a gente já dá pra ver a erosão. Resultado disso é que muitos motoristas e motociclistas já começam a passar aqui por esse lote que fica na quadra 11 aqui dessa rua, porque essa rua aqui já foi interditada. A gente vai chegar aqui de perto para conversar com os moradores e ver o tamanho do problema. A preocupação de quem mora aqui é com a chegada do período chuvoso, porque mais uma chuva, os moradores acreditam que até esse poste da rede elétrica vai tombar, vai cair. O córrego, ele passava lá do outro lado, bem pertinho do barranco, mas ano a ano a erosão vem aumentando, aumentando e chegou a esse ponto aqui. Para se ter uma ideia, nós estamos exatamente no Veiga Jardim 4. Lá da parte de cima está o American Park, de cá está o Porto das Pedras. E o que chama atenção é que, como eu falei, essa rua vinha, os moradores contornavam e subiam naquela rua também que já está interditada lá em cima. A situação é tão preocupante que os moradores daqui já começam a ficar com medo de quê? Próxima chuva, esse poste pode desabar. Exatamente. A gente tem medo do poste desabar e a gente ficar sem energia, né? E aqui está muito perigoso também para as crianças da gente, né? A gente fica com medo das crianças brincar ali na rua e cair aqui, qualquer hora pode cair aqui dentro desse buraco. Você mora bem pertinho daquela barreira de interdição. Tem quanto tempo que a prefeitura colocou aquela placa ali? Tem mais ou menos três anos que a prefeitura colocou aquela placa ali, mas ninguém faz nada, né? Ou seja, há três anos a prefeitura de Aparecida tem conhecimento do problema? Tem, tem conhecimento do problema, mas ele só vem prometendo, só promessa e nada mais. O senhor mora aqui na região há quanto tempo? 18 anos. E essa erosão aqui está aumentando a cada chuva? Tem cara de... a cada chuva que sobe, aumenta e a cada vem mais. Essa quadra aqui que está atrás da gente é a quadra 11. Ninguém nem arrisca construir aqui. Despeço nenhuma, não arrisca mais não. A pessoa está caindo e fora, né? Porque a erosão pode avançar aqui. Tá, mas a cada vem mais, né? A Patrícia estava contando para a gente que não é só a interdição dessa rua aqui e a que sobe ali que apresentam problemas, não. Isso aqui está atrapalhando e vai atrapalhar agora no início do ano leitivo, segundo semestre, para a criança. Isso porque muitas crianças que moram do outro lado do Porto das Pedras, as crianças atravessavam uma pinguela que tinha aqui, né, sobre o córrego, para estudar aqui do outro lado. E agora, como é que essas crianças vão fazer? É sofrendo, né? É sofrimento. Sabe por quê? Ela já faz o sacrifício de passar aqui por dentro desse córrego, entendeu? Que tinha uma pinguelinha. Agora que caiu tudo... Rodou tudo? Rodou tudo. Os meninos vão começar, tá? De sofrer de novo, atravessar esse buraco, atravessar esse lixo que o povo jogou aqui para ir para a escola. Mas crianças passam aqui dentro? Passam aqui dentro. Eles vêm de lá para vir para a escola aqui, ó. Olha ali, então as crianças vêm lá do Porto das Pedras, passam aqui dentro do córrego para sair desse lado aqui? Para ir para a escola, para ir para a escola. Inclusive, até a gente que mora de lá, que vem a algum lugar aqui, fazer alguma coisa, atravessa aqui também. Dentro do córrego? Dentro do córrego aqui, ó. O que a gente vê aqui, Patrícia, é que tanto essa rua que o André está mostrando agora, que é a rua Maria de Melo Arruda, né, quanto essa aqui, ó, a rua Astolfo de Amorim, que é essa que sobe aqui, essa que vinha aqui, ó, ela se encontrava, a Astolfo, aquela que sobe ali, tem placas da Prefeitura. Isso quer dizer que o problema já é de conhecimento do Poder Público. A Prefeitura já sabe, todo mundo já sabe, ele já sabe, veio aqui, já colocou lá, então, tipo assim, tem três anos, né, quase três anos, então ele sabe, só não resolve, não sei porquê. Então, não adianta a Prefeitura falar que não tem conhecimento disso aqui? Ele sabe de tudo, ele já sabe de tudo esse pedacinho aqui, ó. Agora, responde aqui, para a gente que está vindo, eu que estou vindo aqui pela primeira vez, é até difícil de acreditar, mas carros passavam aqui e subiam a alta rua? Ô, Loares, passava carro, caminhão, moto, aqui era normal, uma rua largona, normal. Vinha aqui, subiam ali? Subia normal. Onde está essa erosão? Aqui era rua? Era uma rua normal aqui, ó, foi comendo, comendo, olha esse poste aqui para você ver, ó, aqui qualquer chuvisco que der, qualquer chuvisco vai pegar essa fiação todinha aqui, ó. Aí a hora que acontecer uma tragédia, eles vêm. Eles têm que fazer alguma coisa, gente, antes da chuva para a gente, para nós moradores aqui, eles têm que agir agora. Isso que a Patrícia está alertando, olha aqui, André, mostrando aqui desse ponto, a rachadura já está aqui no meio dessa ponta de rua, né? O asfalto que tinha aqui, tudo já desabou, já foi levado aqui pela enxurrada. E agora, vindo aqui, olha o poste da rede elétrica, né? É até perigoso a gente passar aqui, olha aqui, ó. O poste já está, parece que está até bambu aqui já, André. Olha aqui, ó, já está bem na beiradinha da erosão. Isso quer dizer que a qualquer momento esse poste da rede elétrica pode cair. Enquanto a gente olha aqui para cima, a erosão só está avançando e já começa a chegar até perto daquele outro poste também que está ali na frente. Então, o que os moradores aqui estão cobrando é que a Prefeitura de Aparecida venha fazer um trabalho para conter o avanço da erosão e quem sabe fazer algum paredão, alguma coisa aqui para voltar o córrego para o leito natural. O vego aqui para cá, para a barra vego a 4, é isolado de onde, de tudo. Aí você está vendo como está o buraco aí, né? E próxima chuva vai piorar o problema. Aí acaba de inteirar o resto, porque nós vamos com essa energia, porque na hora de pagar o imposto, você fica o imposto, não quer? O dia do imposto. Aí fica aí, ó, sem condições, sem nada, porque isso aqui é perigoso para qualquer um. A senhora mora aqui há quanto tempo? 15. 15 anos? É, nessa casa aqui há 15 anos. Mas é verdade que as pessoas passam aqui dentro do córrego, de um lado para o outro? E aqui era bem estreitinho, era só um córrego ali, a raiva lambeja, tem três meses que eu falei para o meu sobrinho, pôs uns três metros para... Porque o córrego era lá do outro lado? É do outro lado, bem estreitinho lá, ó tanto. Daqui a um dia esses dois postos vão embora. Quando chove, como é que fica esse córrego aqui? Ué, fica largado da água e o pão fica passando. Muita água? É, muita água, muita água mesmo. Então, na verdade, quem mora lá do outro bairro e tem que pegar ônibus acaba atravessando por aqui? Atravessando, atravessando, sim. Até criança passa também? Passa, passa, todo mundo passa aí. Então o que precisa é conter essa erosão aqui? É, tem, porque do jeito que eu estou vendo, nossas casas vão embora tudo. Daqui a um, vai um ano, nossa casa... Quem mora nessa quadra aqui já está preocupado? Já estamos preocupados, já estou com medo de ir embora para a Pantá de Azuis sem chegar a hora. Aqui nesse ponto, onde nós estamos, era uma rua, né? Que passava, contornava e seguia lá na frente, onde nós estávamos agora há pouco. Só que isso aqui virou realmente ponto de descarte de lixo e entulho. Olha a montanha de entulho que o pessoal tem jogado aqui. E olha aí, vamos tentar passar aqui para a gente ver de perto. Olha aqui, desse lado aqui, olha o tamanho da erosão. Onde tem esse barranco aqui, era a rua. Olha lá na ponta, onde o asfalto acabou desmoronando. Aquele asfalto, ele seguia, vinha nessa direção e começava aqui, onde está esse monte de entulho aqui na frente. E a gente percebe que olhando aqui, André, olhando para cima, olha aqui, as chacras também, o terreno das chacras já está sendo engolido. Olha o tamanho desse barranco aqui, que já foi levado pela erosão. Lá em cima também tem mais chacras que já foram atingidas. E segundo os moradores, o leito do córrego, ele passava rente àquele barranco. Era reto. Agora, por causa da erosão, até o curso do córrego aqui já mudou, né? Fez essa curva próxima aqui. Então, o que os moradores estão querendo é que a prefeitura faça um trabalho de contenção da erosão, principalmente desse lado aqui do Veiga Jardim 4, onde os avanços, onde o avanço da erosão é muito maior. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto